De 31 anos, ele foi morto a tiros dentro de um bar na cidade de Santa Rita do Itueto. É outra ocorrência em outra cidade, mas também com barra, né? É, o Antônio contou de uma briga, agora o Marcos conta de outra, duplo homicídio, e agora vem outra de Santa Rita do Itueto. De acordo com a polícia militar, ele tinha um ferimento na cabeça e sangrava bastante. Foi constatado pelo perito que a vítima sofreu um golpe na cabeça. O dono do bar, onde o crime aconteceu, não soube informar sobre o ocorrido. Ele disse apenas que a vítima havia comprado uma lata de cerveja momentos antes de ser morta. A lata foi encontrada próxima ao corpo da vítima. Ainda não se sabe a motivação do crime e nenhum suspeito foi preso. Que estranho, né? Aquilo é uma cápsula? Lá, ô bebendo, deflagrada no chão? Eu estou enxergando demais. Hã? Parece sim uma cápsula, né? Não parece? Ali. No chão. Hã? É a lata? Aquilo é a lata? É a lata. Não tem uma cápsula aqui de tamanho também, né? Se fosse de canhão, né? É a lata de cerveja, então é a que está no chão lá, né? Ilusão de ótica, né? Eu bati o olho aqui. Eu estou vendo um sangramento lá. Não. A cápsula estaria mais próxima lá. Ou seria menor, né? É. Fui traído aqui pela imagem. Agora vai ter que explicar, né? Aí foi dentro do bar, ó. Alguém vai ter que explicar. Esse ferimento decorre de quê, né? É. Gente do céu. Meu Deus. É, gente. A violência não para aqui no BG também, né? Aqui no BG não é na região, né? A gente só repercute. Aqui no BG.